E aí seus lindos, 60 dias de projeto já galera, 60 dias, eita, galera, agora eu tô começando a perceber que eu tô vindo naturalmente, ó, sozinho, eu tô vindo naturalmente, tá, tipo assim, não tá mais aquela coisa arrastada, entendeu? Então, tô feliz, cara, tô feliz, e o que que você começou? Ó, vai ficar meio zoado aqui, então eu vou dar uma corridinha, vou, enfim, fazer aquele recorte, de sempre, porque senão, tá vendo, eu tenho que ficar me posicionando, é, ai, não, já volto aí, tô voltando aqui já, vou falar pra vocês, hein, eu dei uma corridinha ontem e hoje, tá pegando no meu joelho, tem um lugarzinho ali que, tem uma pegada, vou ter que comprar aquela proteção que tem pro joelho, agora eu não sei se é da pisada, não sei se é do tênis, não sei se é do impacto, né, do pé no chão ali, mas sempre acontece, então eu vou ter que comprar aquela proteçãozinha, mas enfim, Saga 200, vídeo 60, e estamos aí, agora eu, parece que neurologicamente vai começar a ficar, tipo assim, natural, mas eu ainda penso em fazer as coisas, sabe? Mas, eu acredito que de agora pra frente é que as coisas comecem a se firmar do jeito que tem que ser, entende? No sentido de ser natural pra mim, fazer isso como se fosse almoçar, que essa é a minha ideia, trocar um hábito pelo outro, um hábito negativo por um positivo, e que esse positivo se torne como tomar café da manhã, como tomar água, como se alimentar, entende? O que eu faço sem pensar. E aí depois, dessa primeira experiência, eu faço uma outra e vou substituindo, fazendo novos hábitos, inserindo novos hábitos e trocando, e assim as coisas vão acontecendo. Neurologicamente isso é possível porque o cérebro é plástico, então vão criando as novas sinapses, né? Se você não tem um caminho neural que você reconhece, por exemplo, você precisa fazer exercício físico, você precisa emagrecer e, pra emagrecer, você tem que fazer exercício físico, e você não faz exercícios. Quando você começa a fazer, começa a acontecer esse lance de o teu cérebro, ele começa a ver, fazer novas informações, e na maneira que você vai repetindo, vai fazendo, 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 ele vai criando novas sinapses, e aí nessas novas sinapses, vai imprimindo em você, a questão de agora, ser natural fazer exercício, ou caminhada, enfim, o que quer que seja, o que você precisa fazer para emagrecer. Caraca, hein? Galera de carreto. Mas enfim, galera, olha só que maravilhoso, cara, olha. Olha, por trás das árvores lá, olha, você é louco, cara, olha, que lindo, né? TDAH. TDAH, galera. Não é o que eu faço. Mas enfim, a gente aprende a lidar com essas coisas, né? É, então, como eu estava dizendo, aí o teu cérebro vai criando novas sinapses e ele vai, tipo assim, direcionando agora a você entender que você tem um novo caminho neural. Antes ele não reconhecia você fazendo exercício, agora ele reconhece você fazendo caminhada, fazendo exercício, enfim. Então é por isso que exige esse tempo, né? Para tudo exige esse tempo. Então, eu acredito que agora vai começar a ficar natural para mim fazer esse rolê acontecer e, tipo assim, vai ficar mais fácil, vai ficar mais prazeroso, vai ficar mais comum, né? E eu quero que isso se estabeleça na minha vida para eu poder, imprimindo uma nova identidade ali, novos exercícios e tudo mais. Foi assim com a academia. Na academia eu fiquei 15 dias usando uma técnica de PNL para poder gostar de treinar. E agora eu consigo fazer isso de uma forma legal, sabe? Inclusive, comenta aí se você quiser saber essa técnica de PNL, eu faço um dos vídeos para sextas-feiras aí, né? Que é sobre isso. Faço uma resenha e faço um vídeo aí para vocês. Lembrando que vídeos todas as segundas, quartas e sextas, a partir da semana que vem, normal, né? Para quem não viu o vídeo de ontem, veja que eu não consegui postar essa semana, mas a partir da semana que vem vai estar tudo normal, tá? Enfim, então, como eu estava dizendo para vocês, foi uma técnica de PNL. Eu usei 15 dias antes de começar a treinar. Depois de 15 dias eu comecei a perceber que eu comecei a gostar, a ver a academia, a olhar, e falar assim, pô, eu acho que eu vou fazer isso acontecer. E aí eu não parei mais. Às vezes dá uma paradinha de um mês, uma semana, duas semanas, mas no máximo é um mês e não consigo passar disso, tá? Nem chega um mês. Da última vez eu fiquei 10 dias sem treinar. E aí já me deu vontade de volta. Então, assim, é muito válido essas práticas, essas técnicas, tá? Então, se você quiser, comenta aqui qual é a técnica de PNL que eu usei, que você pode usar para você fazer coisas também, para você adquirir hábitos, para você fortalecer a sua mentalidade, né? Para fazer aquilo que você precisa fazer. Eu estava vendo uma palestra hoje e o cara falou um negócio importante. Ele falou assim, as pessoas, por exemplo, né? Eu usando o exemplo de emagrecimento. As pessoas querem emagrecer, só que elas têm na cabeça delas uma linguagem, uma programação de eu quero perder peso, eu quero emagrecer, né? E, na verdade, não é essa linguagem que a pessoa tem que ter quando ela se trata de emagrecimento. A linguagem é, eu quero fazer, começar a gostar de fazer exercício físico. Eu quero começar a gostar de fazer dieta. Porque é o exercício físico e a dieta que vão te levar a emagrecer. Você entende? Então, quando você muda esse pensamento de, tipo, ah, não é sobre emagrecer, é sobre fazer o que precisa ser feito para emagrecer, o processo. Então, quando a gente começa a entender essas coisas, a gente começa a perceber e mudar essa linguagem, né? Neurológica, se torna mais fácil para o cérebro entender, é mais específico para ele. E eu achei isso interessante. Então, lembrei, estou dividindo aqui com vocês. E as práticas técnicas de PNL, de roponopono, de hipnose, algumas, quer dizer, algumas não, várias delas, né? Serve justamente para isso. Para mudar mais rápido, neurologicamente, coisas no teu cérebro, para você neuroassociar positivamente certas coisas. Então, para mudança de hábitos, para mudança de comportamento, para adquirir certos hábitos, certos comportamentos, né? A mudança da linguagem neural, enfim. São importantes e como você faz isso também é super importante, tá? Então, trazendo para a nossa realidade aqui, o que vai acontecer é que a gente vai acabar gostando com o tempo de fazer aquilo que a gente tem que fazer, mas que não gosta tanto. Então, comenta aqui se você quiser saber mais sobre PNL, mais sobre hipnose, mais sobre o roponopono. Em específico sobre algo, quero começar a gostar de algo, quero começar a fazer algo que eu não faço. Quero saber como fazer para mudar o pensamento, como fazer para gostar de fazer aquilo que eu não gosto. Coisas nesse sentido, tá? Enfim, como eliminar crenças, como reprogramar essas coisas todas. Eu sei como fazer e vou te ensinar. Mas comenta aqui se você quiser ouvir aí, saber sobre a técnica que eu usei. E aí eu venho aqui, explico e ensino vocês a como fazer para começar a gostar de treinar, tá? E é isso. Então, vídeo número 60 aqui, nesse dia maravilhoso. E eu só vou agora dar uma cuidado no meu joelho, ver o que está pegando ali. Tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Porque querendo ou não, já sou tiozinho aí, estamos nos 40. Então, a parada é louca. Tem que se cuidar, galera. Mas eu estou bem feliz, porque eu estou bem bem, cara. Eu estava vendo aí, conversando com alguns amigos, vendo algumas fotos, vendo algumas coisas. Os caras, meu, perto de mim, vou falar a real para vocês, hein? Eu estou muito bem. E estou feliz, galera, estou feliz. Então, felicidade, mudança de mentalidade. Você querer ser feliz, você querer que as coisas deem certo, você fazer coisas para que as coisas deem certo, vai ajudar muito no processo, tá? Então, várias coisas têm mudado, porque eu comecei apenas, simplesmente, a fazer as coisas que eu precisava fazer. E gostar, e querer gostar de fazer isso, tá? Pode parecer impossível no começo, mas tudo é possível. Certo? Então, com isso, a gente finaliza esse dia 60. Até o próximo. Deus te abençoe. Se inscreve, deixa comentário, deixa like aí. E vamos que vamos, porque é só o começo, galera. É só o começo. Esse ano vai dar o que falar, a gente vai trazer muita coisa legal aqui para vocês, tá? Tamo junto? Diz o que você achou desse vídeo aí. Comenta. E deixa like. Se inscreve, se inscreve, me ajuda, tá? Me ajuda, porque você me ajudando, eu consigo ajudar cada vez mais vocês aí, tá bom? É isso, me segue também nas redes sociais, porque lá eu tenho todos os dias postado coisas legais. E que ajudam as pessoas, tá? Inclusive, para quem curte o Roponopono, eu postei hoje, né, no meu Instagram lá, como o Roponopono mudou a minha vida. E, por aí, eu faço um vídeo sobre isso aqui também, tá bom? É isso, Deus abençoe. Até o próximo vídeo número 60, finalizado com sucesso. Tamo junto. E aí E aí Obrigado.